Só para fazer uma chamada aqui para vocês do RTF Canelada, que rolou no último dia 18, um workshop que eu fiz lá em Curitiba, na Academia Combat Power, do professor Michel Faixa Preta, casca grossa, hein? Faixa Preta segundo dan de Karatê, com o professor Alisson, também Faixa Preta de Karatê, e professor de Muay Thai, e mais um aluno da Academia que se prontificou a também participar do desafio de canelada. Para todo mundo que está falando de mimimi, quer ver como se pegar um Karateca, quer ver como se pegar isso, olha aí, um Karateca, dois Karatecas, faixa Preta, segundo dan de Karatê, cara casca grossa, sem mais delongas, confere aí. A brincadeira é a seguinte, é brincadeira, não é nada, é pé com pé, eu não posso se embalar, e não posso nem suingar essa perna aqui, eu tenho que levar meu chute daqui para frente, porque eu não quero mal chutar ele, eu quero brincar. Então eu vou dar uma paulistinha na perna dele, vai dar uma aqui na minha, e vamos ver até que número que a gente vai. É, então a gente faz três rounds de dez, acabou ali se ninguém anda, vamos para, porque não vamos ficar também até que nem amanhã ninguém anda. Então, Michel, Michel Bruno, faixa Preta de Karatê, terceiro dan? Isso, segundo. Segundo dan de Karatê, hoje vai ter um Karateca aí pro pessoal que falou, quero ver fazer com Karateca. Só que, então, por falar, tá ligado, como é que é a regra, né? Não posso se embalar, não posso se embalar, é daqui para frente só, né, o chute, né? Então, vamos um pouquinho pra cá, deixa a minha pessoa dobrada a perna, que daí não corre isso, não machuca o joelho. Tá valendo, ele vai começar. Beleza. Vamos lá. É, ele tem a perna pesada. Ah, vocês estão contando só um pouquinho? Não, eu não vou contar. Quatro, 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 quatro. É a minha quinta agora? É. Nossa. Ele tem a perna pesada. Mas ele entra naquela rocina que eu falei, que eu dou a ver. Tá levando retinho, tá levando retinho, tá dando pra levar pra do chinê aí. Olha, melhorou. Deixa dobrado, porque aí você vai aguentar mais. Pô, cara, eu lembrei do... Não, eu quero descansar aqui, quantos minutos agora? Ele tá cada vez eu não passeio pra trás, ele tá aqui, ó. Pé com pé. Ah, essa doeu. Fecha o dez. Acho que você pode dar uma relaxadinha aí. Ah, nossa. Tem a perna pesada. Só que ele não acerta todos. Uns eles acertam bem, outros eles acertam assim lá. Não descansou já, tá bom. E essa que começa? Foi ele que terminou também, né? Ele começou e ele terminou. Agora eu vou começar eu. Olha, essa dele dá cuidado. Bora, bora, bora. Ah! Olha, bora! Ouuu! A fute deezer! Eu também acho que a fute deezer. Não há muita vontade de fute de aze deezer. Vai, vai! Calma, mulher! Não é o ser que tá aqui! Aproveita! Pimenta no olho dos outros! É preto, né? Vai, vai! Vai, bora! Pega um Bela! Vou te acionar! Pega você e começa, hein? Ah! Vai! Pô, ele tem música alta que ele dá aqui, mas é de chorar! Ah, isso foi bom! Ah, vai! Não pode abrir a perninha, não! Fica paradinho! Pega o pé! Porra! Eita? Porra! Pessoal, Michel foi 27, Karateka, o bicho é duro mesmo, hein, porra, perna pesada da porra. Cadê o figurão, vamos lá, cadê o outro? Não, qual é o outro agora, né, você quer botar pimenta na minha perna agora que ela tá ferrada? Vai pra lá, pra lá, não sei que fica pra cá. Essa aqui, é o canhoto ainda. Peraí, como é o nome? Alisson. Pessoal, mais um desafio de canhelada aqui em Curitiba, na Combat Power. Tem agora aqui o Alisson da equipe... Killer Beans. Killer Beans. De campo largo. De campo largo. Ele é... Salvando, hein, Karateka, tô uma atrás da outra, eu fui com Karateka ali, agora já tô entendendo, desculpa, se eu arregar já sabe, né. Pé com pé. Pode começar. Ah, tu tá ligado. Mas ele é mais leve, então já... Ele tá batendo mais duro, mas ele é mais leve. Ah, só foi foda. Um, dois, três... Um, dois, três... Pé com pé. Pé com pé. Vamos lá, está com o pé? Vamos lá, está com o pé? Para mim, não pode. É o primeiro lado, vamos respirar. É que eu estou pensando assim, ó... Eu estou pensando o seguinte... Eu estou pensando o seguinte... Eu estou pensando o seguinte... Vai sair o terceiro de lá. Agora eu vou tocar as duas pernas mancas. Vai querer fazer também. Foi a pena ficar para a próxima, velho. Vamos lá. Está com o pé. Foi, é você primeiro. Boa, boa! Ai, olha essa cena. Dois, dois... Três... Boa, essa foi boa. Pensa, pensa na luta em desenho. Pensa na luta em desenho. Pensa na luta em desenho. Boa! Pensa na luta em desenho. Boa! 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 Pessoal, Alisson Santos aqui, professor de Muay Thai Karatea. Chegou a ficar com o lábio roxo, mudou a cor do clave. Caiu a pressão, né? Olha aqui, tá mudando de cor. Pessoal, obrigado, tá? Cadê o terceiro? Bora lá, cara? Bora, bora. Ele é mais alto? Ele é mais alto? O cara não pega. Bati pra baixo. Qual a pressão quer? Quero estar com essa. Então ela vai apanhar também, né? Para com pé com pé. Entendeu? Vai pé com pé. Ela bate e ela apanha. Não pode ser essa. Pessoal, mais uma figura aqui no Combat Power, aqui na academia, fazer o desafio de canelada, o Leonardo. Fera que se prontificou, hein? Bora lá. Quantos anos você tem? Dezessete. Dezessete anos. Essas piadas hoje em dia, né? Não tem vergonha na cara. Não respeita. Não, Alberto. Fica pertinho. Pega um pé. Caladinho aí. Vamos começar. O moleque, velho. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui, bota aqui. O moleque, velho. O moleque, velho. O moleque, velho, velho. Se você quiser desafiar quem come mais, eu ganho. Ah, eu sou foda pra comer. Se for pizza, eu como até passar mal. Você vomitar, eu como demais um pouquinho. Salve, paz.